O que é a região de indicação geográfica? Cacau-Suda-Bahia, são 83 municípios que compõem esse território, é um território protegido por uma indicação geográfica emitida pelo MAP e pelo NPI, então a gente é uma área especial que produz um cacau diferenciado e esses pontinhos coloridos diferenciam o tamanho, o perfil do produtor. Então a gente tem em verde os agricultores familiares até os pretos que são a grande indústria, as empresas maiores do setor, como eles estão distribuídos no território e como a gente atua dentro deles. Legal, e aqui o que está em verde, me diz uma coisa, dá para poder saber a qualidade da amêndoa do cacau por fora? Jamais, cacau só se vê qualidade por dentro. Então o primeiro passo, ele chega aqui, é todo rastreado, ele vai para essa tábua, é cortada 300 amêndoas, então 3 cortes de 100. E você vai observar cor, compartimentação, aromas, umidade e pH, que é a medida da acidez. E aí todo esse processo, ele vai sendo quantificado. À medida que a gente vai tendo amêndoas marrões, é o que a gente quer para o chocolate de qualidade. É, aqui eu estou vendo, por exemplo, que tem uma bem distorna aqui da cor. Isso, e tem o que? As brancas, diga aí, John. Isso aí é genética. As brancas não são definidas. Não quer dizer que seja ruim, é uma genética. Agora, tem branca verde, mal fermentada. Isso, chapadas. E chapadas e brancas bem fermentadas. Então depois daquela etapa que você classifica as amêndoas, aquela parte física, você falou que aqui você faz o pH. Isso, a medida da acidez das amêndoas. E qual a importância disso? Isso, porque assim, na minha cabeça eu imagino que possa ter dois tipos, dois cacaus bem classificados, com a diferença de acidez. Isso, exatamente. Em sabor, principalmente. Produtos mais ácidos vão interferir principalmente nos processos tecnológicos de um chocolate. Se você tem um cacau mais ácido, você sabe que você vai precisar com chá mais, fazer uma torra diferenciada. Às vezes, quando você tem um cacau que está com o pH muito alto, você já tem um indicador sobre a fermentação, que hoje é um grande problema. Aqui é uma fase muito especial para o SIC. Por quê? Porque por muitos anos a gente só classifica cacau com análises físicas, como eu te falei. Aquilo ali era a rotina. Aqui é a grande virada. É o futuro. É o que a gente quer mostrar e comprometer o Brasil. O que é importante? É o sabor. Às vezes a gente tem uma tábua que não é tão boa, mas o cacau é maravilhoso no gosto. Porque ele vem de uma genética especial, ele tem um cuidado diferenciado. Então aqui a gente quebra paradigmas. Porque para café isso é super estabelecido. Para cacau as coisas ainda estão se estabelecendo. Então a gente está trabalhando as novas metodologias, novas caracterizações, trazendo parceiros para apoiar isso aqui. Então hoje a gente já consegue, por exemplo, emitir laudos de análise sensorial, que mostram as principais características de sabor e aroma de uma amêndoa. A gente faz análise em amêndoa, faz análise em líquor de cacau e análise de chocolates. Então aqui tem muita resposta. A luzinha vermelha é interessante você falar. Por quê? Porque com o desenvolvimento, a gente desenvolve tudo. Vem das formulações. Essas são as máquinas que transformam cacau em chocolate. Certo? Chamadas melandias. Todo desenvolvimento de processo, as torras especializadas para cada cacau. Aqui com certeza a torra, está vendo? Está tornando um cacau de uma origem. Aí a gente faz muito uma torra diferenciada. Aqui já é outro blend, está vendo? Blend 1, blend 2. Outro padrão de torra. Aqui desenvolvimentos de formulações especiais. Aqui é o laboratório da Mágica, né? Castanha e coco aí, amêndoa, passando em Pará, sei lá. É. Pará e Caju. Olha isso aqui, já essa barra aqui. Mais espessura. Eu quero ver aqui. E ela está fazendo temperagem, que é ação de frutuação. Ela está trabalhando os tais da manteiga de cacau, né? Isso aqui é o que chama de temperar? Sim. Basicamente aqui eu estou mexendo e descendo a temperatura para estabilizar os cristais de manteiga, que são dos nossos espaços. E aí, com ele, a gente vai... E aqui é a sua sala? E o que é isso aqui? É, essa é a sala da alegria, né? É a sala aqui. A gente faz os desenvolvimentos lá e a gente consensua tudo aqui. Então, isso aqui é muito legal, porque a gente mostra que cacau tem sabores diferenciados, tem notas de referência. Então, ali é a roda de sabores do cacau do chocolate, para você ver que tem um pouquinho de tudo. Tem beijos florais, né? Que são notas bem complexas. Os frutados, então, frutas marrões, frutas cítricas, frutas amarelas. E isso também, essas notas dependem não só da genética, mas dependem da fermentação. Exatamente. A gente forma tudo isso na fermentação, inicia os precursores do sabor e finaliza na secagem e maturação do cacau. E tem também os negativos, os aromas negativos, que assim... Hoje é muito o nosso foco, tá, Daniel? A gente entender o seguinte, o que é que a gente faz de errado na secagem? O nibis de cacau é a amêndoa de cacau que foi fermentada e seca, depois ela é torrada, ela é descascada, essa casca ultimamente é feita chá, né? E também é um grande adubo para cacau. Depois você pega essa amêndoa e você fritura. Isso aqui é uma bomba de saúde, tá? É um dos alimentos funcionais com maior teor de compostos fenólicos. Magnésio também. Magnésio, né? Então a gente tem muita coisa aqui. Só que o que acontece? Cada nibis é de um jeito, vai transformar um chocolate de um jeito. Aqui tem três origens para você fazer essa brincadeira com você. Para você experimentar as origens. Então você pode começar assim, você escolhe, depois você me diz o que você mais gostou. Então a gente tem Pará, Espírito Santo e Bahia, que são as principais origens de cacau do Brasil. As origens tradicionais. E aí você vai ver que são todos feitos com a mesma metodologia, feitos com a mesma formulação, que é o 70%, mas cada cacau nota 5 em amargor, 3 em restringência. Achei frutas vermelhas ou frutas marrões. Então é bem interessante. Legal, vou pegar a caneta. Obrigado.